Falando agora um pouquinho dos projetos, acabamos de falar sobre aprendizagem por projetos, mencionando a importância dos projetos relacionados a cada um dos interesses. No Smart, a gente trabalha muito com projetos, então a ideia é mostrar alguns para vocês, mas não vou falar aqui, porque acho que já falei muito, eu vou trazer as pessoas que vivem isso no dia a dia para compartilhar com vocês, tá bom? Bom, o nosso primeiro projeto, a Ângela também já falou, que é a Gazeta Smartiana. Foi um projeto criado pelos próprios alunos, para os próprios alunos, e é um projeto até aqui da Praça Rio. Eu vou chamar, então, a Brenda e o Leonardo Frazão para explicar a vocês como é esse projeto. Alô? Funciona. Oi. Bom dia. Meu nome é Breana Ferreira, eu tenho 17 anos, eu sou do segundo ano do Colégio PH de Botafogo, mas eu vim da Escola Municipal Pedro Lessa, em bom sucesso. Tem alguém da Escola Municipal Pedro Lessa aqui? Oi! Estou feliz. Eu sou muito grata por essa escola, porque foi ela que me mostrou o Smart. E hoje, eu e o Leonardo, vamos estar falando sobre a Gazeta Smartiana e como ela se tornou o nosso sonho. Muito bom dia. Meu nome é Leonardo Frazão, eu estou muito feliz de estar aqui com a minha super amiga Brenda, e muito feliz de estar com vocês para falar do nosso sonho, do nosso projeto. Bom, meu nome é Leonardo Frazão, eu sou do segundo ano do Colégio São Bento, mas antes de estar no São Bento, antes de estar no Smart, eu vim da Escola Municipal Francisco Manuel. Tem alguém da Francisco Manuel aqui? Aê! Tenho muitas saudades dessa escola, enfim, não sei o que seria sem ter passado pela Escola Municipal Francisco Manuel, lá na Tijuca. Estamos muito bem representados. Então, antes de começar a falar sobre a Gazeta, eu tenho uma pergunta para fazer para vocês aqui. Por acaso, alguém aqui tem contato com alguém do jornal Estadão? Pode ser um redator, pode ser um jornalista, alguém que escreve lá. Alguém que tem algum contato? Uma pena. Fiquei triste, não é? Mas é porque estamos passando já lá na frente. Então, assim, se você lembrar de alguém que você conhece, no final, é só me falar com a gente. Vamos ficar muito felizes de ouvir. Nós estamos pensando alto. Bom, então vou falar um pouco de como surgiu o projeto. O projeto surgiu no finalzinho de 2016, quando, despretensiosamente, eu e um grande amigo nosso, Elvis Alves. Cadê o Elvis? Saudades. Muitas saudades. Nós resolvemos, com observações, vendo que muita gente publicava em seus perfis pessoais algumas publicações sobre arte, sobre projetos literários, textos em geral. A gente pensou em reunir uma equipe, reunir alguns doidos e fazer alguma coisa a respeito. Esses doidos, por favor, subam aqui. Equipe da Gazeta Smartiana, por favor. Pode subir aqui em cima. A nossa equipe conta hoje com 11 pessoas. Não está todo mundo aqui, porque nem todo mundo vai cobrir o evento de de manhã, de agora. Porque temos a convenção agora de manhã e tem a de tarde. De tarde vai estar todo mundo aqui, mas agora temos essa galera aqui, tem mais gente. Então, só para eles se terem representados aqui em cima. Pode falar. Bom, mas o que esses doidos fazem? Qual é o objetivo da Gazeta Smartiana? Nosso projeto, ele tem como objetivo, além, é claro, de ser um projeto jornalístico e literário, a gente tem o objetivo de politização, de promover debates e um desabafo através da arte. Bom, as produções, elas podem ser enviadas ou para qualquer um desses malucos aqui ou para o nosso e-mail gazetario.smart.gmail.com E em posse dessas exposições maravilhosas, nós podemos publicá-las também de duas formas. Ou na nossa página do Facebook, a nossa página do Facebook é www.facebook.com barra gazetario.smart também. Curtam, compartilhem, por favor, tá bom, a página. Exatamente. Ou a gente pode também eternizá-los, eternizar essas publicações na nossa Gazeta Física. E no kit que vocês receberam aqui no começo do evento, já estão as nossas eternizadas publicações. Eu espero que vocês gostem bastante. Nós produzimos com muito esforço, com muito amor, muito carinho. Então, muito bem. Eu vou falar um pouquinho agora sobre os desafios do projeto. Não é fácil fazer um projeto, de verdade. Os desafios são inúmeros. A começar por estar ligado em tudo. Nós somos um projeto jornalístico, então temos que, assim como todo mundo que, enfim, visa prestar o Enem, a gente tem que estar ligado em tudo que está acontecendo à nossa volta, jornais, noticiários. E para além disso, a gente tem que ter muita organização. No começo foi muito difícil a gente conciliar um pouquinho da nossa rotina com essas atividades, que a gente se esforça muito para fazer muito bem. Mas, pois bem, a partir de uma organização muito boa, de um cronograma legal, nós conseguimos superar esse obstáculo. E eu não tenho como não falar do maior obstáculo que a Gazeta já teve, que foi conseguir o custeio dessas nossas edições físicas. A primeira edição física, Acadêmicos do Smart Rio, ela foi custeada pelo Smart, como uma alavanca ao projeto. Mas, a partir daí, nós tomamos como nossa missão custear e conseguir caminhar com as nossas próprias pernas. Nós fizemos uma vaquinha virtual, um financiamento coletivo, onde pais, alunos, os educadores também tiveram a chance. E, enfim, nos deram a oportunidade de arrecadar mais de 2 mil reais. E a gente fica muito feliz por tudo isso. Hoje, em especial, se algum professor quiser falar com a gente mais tarde para fazer uma publicação, nós vamos escolher uma publicação de um professor para colocar na Gazeta. Convencionalmente, fazemos publicações de alunos, mas a gente acredita que o evento de educadores, por ser tão especial, merece esse espaço para vocês. Bom, o projeto, ele nos ajuda muito com a nossa organização, porque nós somos estudantes e, como estudante do Smart, o nosso perfil é gente, eu quero tirar uma nota boa. Ah, eu não sou boa em tudo, mas, assim, eu vou estudar, eu sou esforçada, eu vou conseguir. E, fora já a escola, a gente tem, por exemplo, o curso de inglês. E aí, tem a Gazeta. Caramba, como que eu vou me arrumar para conseguir postar na Gazeta? Bom, a organização, o grupo inteiro, ele faz, é como, eu não sou só eu, é eu e o grupo. Então, se eu não estou conseguindo me organizar, o grupo me ajudou a me organizar. A responsabilidade, por quê? Nós somos grupo de jornalistas, são equipes diferentes, porque dentro da Gazeta tem três equipes de informação, política e de comunicação. temos que estar sempre ligados no que está acontecendo no mundo, porque, assim, a gente tem que passar para as pessoas o que está acontecendo. Então, nós temos que estar sempre sabendo o que está acontecendo no nosso país, o que está acontecendo fora dele. E também entender que a Gazeta foi criada por adolescentes, só que não é por causa disso que ela não é um projeto sério e que merece total respeito como qualquer outro projeto criado por adultos, por exemplo. Um dos meus maiores aprendizados com a Gazeta foi a minha ideia é boa, a minha criividade é legal, a minha habilidade é legal. O nosso lema desde o ano passado é nós sonhamos grande e nossas ideias vão conquistar o mundo. Só o fato de ter a Gazeta no Smart já faz a gente pensar na nossa capacidade, porque, muitas vezes, a gente tem até uma ideia legal, mas a gente pensa pô, será que vai dar certo? Será que dá? Será que vão me apoiar? Não sei. E imagina só, a gente da Gazeta, como a gente se sente vendo a Gazeta crescendo todo dia. Cada dia é uma coisa diferente, é uma pessoa diferente que comenta e fala pô, que legal você está fazendo esse projeto. Estou muito feliz por vocês. Temos ainda que confrontar nossos próprios limites e as nossas ideias para manter a Gazeta atual. Não ficar repetitivo. Ah, o que eu já fiz? O que eu posso fazer agora? Com o que eu posso falar agora? E nunca ficar pensando sempre no mesmo sonho de agora. É olhar o sonho de agora e falar, pô, será que agora ele pode ficar maior? Será que se eu falar com alguém eu consigo fazer uma coisa diferente? Aonde eu posso chegar? Exatamente. Não é botar um ponto final, ah, eu só posso chegar ali, porque falaram que eu só posso chegar ali. Não. É se falou que você pode chegar ali, você vai chegar ali e depois. Eis que a Gazeta todos os dias ela mostra para a gente. Só que agora eu quero dar o meu agradecimento a vocês educadores. Porque são vocês que são os primeiros a acreditar na gente. São vocês que quando olha aquele aluno e fala, pô, eu acho que esse aqui, pô, esse aqui é legal. Eu acho que dá para ajudar esse aluno aqui. São vocês que acreditaram na gente. Foi a minha diretora que acreditou em mim primeiro. Foi ela que chegou em mim e falou, tu conhece o Smart? eu falei, ah, não conheço. Aí ela, pô, vai conhecer. Bom, e eu conheci e agora eu estou aqui. E eu só estou aqui por causa dela. Se não fosse ela, eu não ia. Por exemplo, eu poderia não estar aqui. Se eu não estou aqui, a Gazeta poderia não estar. Porque todos vocês têm um dedo na Gazeta. Foram vocês que mostraram o Smart para a gente. Foram vocês que colocaram a gente aqui também. Então, a gente agradece a vocês de todo o nosso coração. Porque vocês foram os primeiros. A gente até poderia acreditar, mas ninguém falou nada, dentro da gente pessoal. Então, deixa, né? Não vou, então. Mas aí vocês foram e falaram, não, você vai sim, porque eu também acredito em você. Muito obrigada a todos vocês. Muito obrigada, pessoal. Vocês podem vencer para tirar uma foto. Gente, eu sou a maior fã. Eu curto, dou, amei, compartilho, comento. Então, eu estou sempre ali seguindo a Gazeta. Como eles falaram, tem uma edição física na sacolinha de cada um de vocês. E essa edição, ela tem uma surpresa. Aqui é o Facebook da Gazeta. Podem curtir, compartilhar, divulgar para os alunos de vocês, para talvez se inspirarem também em produzir na escola um projeto semelhante. E essa edição, coincidentemente, ela é sobre educação. A gente não combinou nada. Eles fizeram um concurso literário, o primeiro concurso da Gazeta, e com o tema da educação. Então, eu vou ler aqui um trechinho de um dos poemas vencedores, que foi do Felipe Antony, que hoje está fazendo o projeto Alicerce no Colégio de São Bento. O Felipe, ele hoje estuda na Afonso Pena. Ele veio da Gonçalves Dias, mudou de escola, porque a Gonçalves é de tempo integral. Então, eu vou ler o finalzinho que está aí na edição para vocês. Agradeço a todos os professores. Vamos ser realistas. Nem tudo são flores. Mas eles ensinam a vida. Em um futuro que há de chegar, quero meus professores encontrar. A eles, meu carinho mostrar. Obrigado por me ensinar. Palmas para vocês e para o Felipe também. Vamos lá. Nosso segundo projeto é um projeto que surgiu em 2014, mas ainda assim um pouco novo para a maioria aqui. É o projeto Smart Online. Todo ano nós recebemos muitos candidatos, cerca de 10 mil, e só temos 250 vagas para os projetos presenciais. Então, a gente não quer desperdiçar talento. O que o Smart pôde fazer? Ampliar as oportunidades através de uma plataforma online. Esses alunos fazem o processo seletivo mais um pouquinho. Depois do café, eu vou explicar a vocês. Ingressam no Smart Online a partir do mesmo processo seletivo e desenvolvem também projetos, além de estudar português, matemática e redação por uma plataforma online. Quem vai contar aqui um pouquinho do projeto do oitavo ano, que foi feito ano passado, é a Laura, que hoje é aluna também da Escola Malba Tarrã e Irajá. Oi, pessoal. Meu nome é Laura. Eu estudo no nono ano na Escola Municipal Malba Tarrã. Tenho 14 anos. A minha coordenadora está ali. e eu vou contar um pouco da minha história para vocês e de como isso tudo começou. Minha história começou quando eu me inscrevi para o processo seletivo do Smart. Eu já fui pré-selecionada para o Smart Online. Eu não sabia o que estava por vir, mas eu já sabia que essa era uma oportunidade tanto. Eu pude fazer o Smart Online e continuar na minha escola pública. Participar do Smart Online não é uma coisa fácil, porque é uma coisa que muda a sua rotina, muda os seus horários, porque, além da escola, você tem uma plataforma de redações, onde você faz uma redação por mês. Tem a plataforma de português, que você faz lições toda semana, tem lições novas, de matemática também. E, além disso, tem as missões. No oitavo ano, a minha missão era fazer um projeto na minha escola. O meu projeto foi sugerir para a escola a formação de um grupo de estudos, onde eu daria aula para os alunos da minha sala que tinham dificuldade em alguma matéria. Eu estava procurando ajudar os alunos a um crescimento pessoal e da turma também, para conseguir melhorar o desempenho da turma. Eu fiz o meu projeto e apresentei ele para a coordenação. E a coordenação foi super receptiva ao projeto e disponibilizou uma sala onde eu dava aula para os alunos na hora do almoço. Foi muito legal, porque dar aula de aluno para aluno é uma coisa maravilhosa, porque os professores já são muito bons, mas o contato de aluno para aluno é uma coisa mais pessoal. E eu senti que os encontros estavam rendendo. Eu pude constatar isso no final de cada bimestre, quando eu vi um aumento no número de alunos destaques. Destaques na minha escola são alunos que tiram notas acima de sete em todas as matérias. Então, isso foi uma coisa muito gratificante. E, esse ano, para a minha alegria, a escola resolveu ampliar o projeto. e agora tem uma equipe de monitores dando aula em todos os anos. No sétimo ano, tem alunos dando aula para alunos. No sétimo, no oitavo e no nono. E isso é uma coisa assim, ver a escola mobilizada com uma ideia que surgiu no oitavo ano foi um projeto que eu só dava aula para a minha turma. E agora, ver a escola toda mobilizada com essa ideia é uma coisa muito legal que me deixa muito feliz. Com esse projeto, esse projeto me tornou uma pessoa mais confiante, mais comunicativa e ainda mais capaz de conquistar os meus sonhos. E, hoje, eu estou aqui para agradecer a vocês, educadores, professores, porque foi um professor que olhou o meu potencial e me indicou para essa oportunidade maravilhosa. Então, eu estou aqui pedindo para vocês olharem para os seus alunos e identificarem, porque, com certeza, tem mais alunos assim como eu que só precisam que vocês olhem para eles, indiquem, que vocês dêem um empurrãozinho para eles, que eles vão decolar e estar aqui falando para vocês ano que vem a história deles também. Então, aqui, meu, muito obrigado. Obrigado. gente, demais, né? Que bom que existe o Smart Online, que a Laura pode estar aqui com a gente, mas 700 alunos, já temos 700 alunos no Smart Online. Uma dica também, escolas de tempo integral, que, às vezes, os alunos não querem sair, não é, professor Renato? Está ali já balançando a cabeça. Às vezes, os alunos das escolas de tempo integral, para fazerem o projeto Alicerce, que é a dupla jornada, precisam sair das escolas. Por serem escolas de muita excelência também, os pais e os alunos não querem sair, mas é possível fazer o Smart Online. Depois, a gente vai explicar um pouquinho mais, mas escolas de tempo integral aproveitem também essa oportunidade, tá? Nosso terceiro projeto e último dessa parte da manhã, como a Ângela falou, é muito importante que o aluno, ele tenha muitos estímulos e converse com muitas pessoas. No ensino médio, a gente trabalha orientação profissional desde o primeiro ano do ensino médio. Temos quatro atividades principais, dentre muitas outras, que a equipe do Smart desenvolve. E uma coisa importante, pessoal, que a escola particular parceira, nossa, ela dá conta do currículo, porque o Smart ensina não é uma escola. Então, toda a parte da educação formal, do currículo, do conteúdo, é essa escola parceira que cumpre. O diferencial do Smart, é justamente todo esse programa de desenvolvimento. Todos esses projetos que vocês já ouviram hoje são coisas extras, são coisas do Smart, da equipe do Smart. Então, acho que é importante a gente destacar que o nosso trabalho no desenvolvimento dos alunos com potencial, não é só a bolsa de estudos, não somos financiadores de bolsas. A bolsa é um meio para garantir essa formação do currículo. certo? Mas todo o programa de desenvolvimento, que é o principal que a gente faz, é feito pela equipe do Smart. Cadê os analistas do Smart Rio? Estão lá atrás. Aqui também. Cadê a galera? Palmas para eles. A Ana Paula que está aqui, que é gerente da equipe. Eles que fazem essa coisa incrível aqui acontecer o desenvolvimento dos alunos. Todos os alunos são acompanhados de perto por essa equipe maravilhosa. Então, agora eu vou chamar a Gerlaine, que é uma caloura universitária, para contar um pouquinho da experiência dela no programa de orientação profissional. Bom dia, pessoal. Meu nome é Gerlaine. Eu tenho 18 anos. Estou no Smart desde 2013, quando fui indicada pela coordenadora da Cardeal Câmara. Onde está? Oi. Obrigada. Desde então, eu fiz os dois anos de preparação, passei para o colégio PH e terminei o ensino médio lá no ano passado. Hoje eu estou na UF cursando o meu sonho, que era a medicina veterinária, e agora está se tornando a irrealidade graças ao Smart, graças ao Cardeal Câmara lá atrás. E, bom, quando eu digo que sem o Smart a minha trajetória até aqui seria bem mais complicada. Eu não me refiro só ao fato de que, graças a ele, eu tive a oportunidade de estudar em um colégio de ponta como o PH, que me deu toda a base necessária para enfrentar o vestibular e chegar à veterinária. Eu digo isso porque a escolha do curso é também muito difícil. No ensino médio, principalmente no último ano, a gente sofre uma pressão muito grande. A gente tem que passar de ano e tem que passar no vestibular. Então, a escola cobra, a família cobra, o Smart cobra, a gente se cobra. E, no meio de tudo isso, a gente ainda tem que escolher a profissão que, teoricamente, é para a vida toda. É muita responsabilidade para uma pessoa de 17, 18 anos. E o que eu posso perceber, lembrando do meu ensino médio, é que o Smart me ajudou a aliviar essa onda de incerteza. Porque, a partir do momento que eu sei o que eu quero, onde eu quero, por que eu quero, eu posso traçar um plano mais palpável. E foi aí que as atividades do Smart agiram. Durante todo o ensino médio, a gente tinha rodas de conversa com os nossos analistas. E muitas delas, talvez a maioria, falavam do autoconhecimento, o que é essencial na escolha de um curso. No segundo e no terceiro anos, a gente teve dois grandes projetos maravilhosos, o trabalho de escolha profissional, o TEP, e o trabalho de projeto de vida, o TPV. O TEP foi uma baita oportunidade para a gente conhecer mais sobre o curso que tinha em mente. A grade curricular, as melhores faculdades que ofereciam, as possíveis áreas de atuação. E, no TPV, a gente relacionava esses dados, essa pesquisa que a gente fez à nossa vida. Eu, por exemplo, durante esses trabalhos, pude decidir que ia para a UF e não para a Rural, que eram as faculdades que eu estava em dúvida. E, a partir do momento que eu decidi que eu queria a UF, eu percebi que seria mais fácil, mais prático morar em Niterói. E já pude começar a me preparar para como seria essa mudança. Então, quando eu passei, quando eu comecei a estudar, eu já tinha tudo organizado, eu já tinha onde morar, eu já sabia que ônibus pegar para chegar na faculdade, eu já sabia como seria. E isso só mostra o quanto você pesquisar sobre o seu próprio futuro torna tudo mais fácil. Ainda no terceiro ano, a gente teve o Conexão Profissão, no qual eu tive a oportunidade de passar uma tarde inteira numa clínica veterinária, acompanhando a rotina de um médico veterinário. E foi mais uma oportunidade incrível de entrar em contato para o que eu estava escolhendo para a minha vida. E o Smart também realiza eventos chamados Cafés com Profissional, no qual algumas pessoas formadas e já atuantes de alguns cursos mais demandados pelos alunos falam um pouquinho para a gente sobre a trajetória, sobre como foi a escolha, os maiores desafios. E, além disso tudo, ainda tem os atendimentos individuais, onde os alunos podem pedir uma orientação mais específica, uma ajuda, diretamente para os seus analistas. Então, é uma infinidade de aparato que o Smart oferece e que visa orientar o aluno, estimular o aluno para que ele mesmo pesquise o que ele quer, onde ele quer, como ele quer e que ele saiba defender isso com argumentos sólidos. E isso diminui muito a taxa de desistência já na faculdade, além de dar uma segurança enorme sobre a vida que estamos construindo. E atividades simples, como apresentar as profissões, fazer com que o aluno goste de alguma ou algumas, que ele se imagine fazendo aquela profissão um dia, pode fazer muita diferença, pode fazer com que ele saia menos perdido da educação básica. Eu, hoje, na faculdade, me sinto muito segura sobre a minha escolha e sobre os meus planos. E eu tenho certeza que o Smart tem um papel fundamental nisso. Bom, gente, eu espero que o meu exemplo tenha sido suficiente para mostrar a importância dessa orientação profissional que o Smart oferece e que as escolas também podem oferecer. Antes de finalizar, eu queria agradecer a Cardeal Câmara. Eu não sabia que eles estariam aqui. Um beijo para vocês. Eu fico muito feliz que vocês estejam aqui e eu falei de como o Smart me ajudou a chegar até aqui, mas vocês também tiveram um papel fundamental. Sem vocês, eu não estaria aqui. Então, muito obrigada. E é isso, gente. Obrigada. Muito obrigada, Gerlaine. Obrigada aos educadores que apoiaram os alunos. Dá um orgulho, né, gente, vê-los aqui. Mesmo quem não for professor direto deles, imagina como vocês não estão se sentindo. Bom, pessoal, todos os professores das escolas que têm calor os universitários, hoje tiveram um cafezinho um pouco separado, mas foi por esse motivo. Então, já explico para todos, né? Por isso que tinha ali uma área separada. Quem, por acaso, temos ainda cinco plaquinhas ali. Se o nome da sua escola está no carômetro, que é o material que está dentro da sacolinha, tem a fotinho do seu aluno, o nome da escola, mesmo que não tenha sido o seu aluno, mas é o nome da escola, e vocês ainda não pegaram a plaquinha, venham aqui, por favor, tá? São cinco escolas. Então, acredito que a maioria já esteja. Tá bom? Bom, vamos para o café e voltamos aí em 20 minutos para terminar o nosso dia. Obrigada, pessoal. Tchau. 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 Obrigado.